isso aí bem para a época né bem claro bota louco e uma gurizada nova né sim gurizada fervendo né com todo o sangue ali acho que 16 acho que devia ter o Augusto eu acho que tinha 16 aí eu acho que o Jonas era o mais velho tinha 22 23 anos é tudo gurizada não eu me lembro do raça era era um cuidado nova para caramba tá louco é e ali nós ali nós tocamos uma quantia de baile daí o grupo já tinha uma lembra que a gente tocava bastante na região de Criciúma ali a gente viajava bastante para lá o Jonas tinha tinha um empresário que fazia uns baile vendia nós e aí ele o Jonas tinha bastante contato com ele então nós nós tocavamos até razoavelmente bem na na região ali pela porque a banda né era pequeno não existia não tinha CD gravado não tinha nada né e mais mesmo assim já já tocava uns baile legal aí na região de Criciúma e Sara Tubarão agradava não agradava agradava gurizada nova né tinha uma energia velha baguala né e não batia a canseira tão cedo não batia não batia nossa às vezes ficava três três dias do fim de semana acordado era dia e noite porque era era muito a sacanagem era muita aloperação daquele ano a grisada nova era terrível o Jonas era o pior da tropa cara era o pior aí o cara não teve uma época o cara não dormia pelo seguinte o cara dormia dormia de com meia nas mãos porque teve uma época lá de que o Jonas se dava o trabalho levar esmalte para pintar as unhas capa e maquiar o cara dormindo essa aí eu não tinha visto ainda lá mas sacanagem por Deus do céu era era um terror chegava domingo assim nós parecia o tem um desenho do Tom Tom Jerry que o que o Tom ele não pode dormir eu não lembro que que é o episódio eu sei que ele cola uns uns negócios para cima assim faz pau para ficar as fitas para ficar aberto e tá tudo trincado né os olhos e nós era assim mais ou menos tudo trincado é mas de não dormir por causa do esmalte é enfim por causa da aloperação quando não era um era outro né era dois três daí se sossegava daqui a pouco já era já tinha um já aloprando ah mas como é que conseguia tocar baile cara meu Deus é porque eu digo era uma energia assim não não tinha esperança só pode e e digo assim era era só mas nem cerveja tomar né nada nada era só era só energia mesmo e a turma se dava bem nós tinha uma amizade muito boa isso isso era o combustível para ter aquela energia toda a quando 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 o clima o clima da turma é legal assim tá todo mundo junto foi a química foi 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 desde a brincadeira conversa na hora séria e na hora de tocar na hora de tocar exatamente e aí por mais simples que tu faça ali na hora de tocar o é a energia é boa aí acaba 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 não transmite aquilo que eu fiz né então e aí eu 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 eu